Salve a banda, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcio Malick. Bora agregar conhecimento. Vamos falar um pouquinho de que banda, pediram que eu falasse de que banda de uma forma assim, simples, um meio simplificado, vamos lá, mas sempre de uma forma coerente, porque nas redes sociais aqui o que a gente vai mais ver é confusão. E aqui nós lutamos para ser melhor do que ninguém, simplesmente trazer conhecimento ou agregar conhecimento. Então o que podemos falar sobre que banda? Bom, que banda, que banda é um culto de resistência. Que banda é onde está a pura essência dos nossos ancestrais. A pura essência de Ixu, a pura essência dos nossos compadres, nossos comadres. Esquerda de um banda não é Kimbanda. O toque é pra Ixu, né? Que artista lá no candomblé também não é ninguém. Dentro da Kimbanda, nossos compadres e nossas comadres são feiticeiros, são curanteiros, são curanteiros, são mestres, são reis e são rainhas. É na Kimbanda onde eles possuem, como eu disse, no seu real fundamento, sua pura essência. O que a gente vê hoje em dia é uma confusão. Cada um fala uma coisa. Todos somos os dons da verdade. E as coisas não funcionam desta forma. Por isso que sempre eu digo, antes de você ir até uma casa de Kimbanda, antes de você se iniciar e tudo mais, vá ao templo, participa. Procura conhecer sobre as raízes do sacerdote daquele templo. Procura conhecer o caráter. Procura entender, procura saber um pouquinho sobre Kimbanda, sobre as tradições primordiais. Essa orientação espiritual. Antes de qualquer coisa. Então o que podemos falar sobre Kimbanda é isso. Kimbanda é o culto. O culto onde Exu possui seu real fundamento, sua pura essência. Onde eles são reis e rainhas. Grandes feticeros. E aonde o adepto também está ali caminhando para se tornar um grande fim. É isso. De uma forma simplificada. É isso. Aonde tudo tem proguê. Tudo tem fundamento. Os pratos que é oferecido aos nossos compadres e nossos comadres. O adepto aprende e entende. A vida ali não é só porque o Exu gosta ou porque a Lombogira gosta. Existe um fundamento. Existe um porquê. de cada elemento. Dentro do culto existe cada fundamento ou porquê. Então não podemos dizer, não podemos esquecer também que quando falamos que nossos compadres são feiticeiros, grandes feiticeiros, mestres, reis e rainhas também são. Não podemos deixar de falar que são alquimistas. Não podemos esquecer. Mas sacerdógeno, eu não queria entender porquê que vocês sempre falam salve o diabo. O senhor odeia os cristãos e tal? Seria por causa disso? Não, não tem nada a ver com isso. Passei pela igreja também. Passei também por lá também. Como eu disse no começo do vídeo, é um culto de resistência. E jamais podemos esquecer isso. Jamais. Mas quando eu me refiro assim, salvo o diabo é demais. É porque dentro do culto de que manda, não tem esse negócio de fantasia, sabe? De romantizar Exu. Pelo menos aqui dentro do nosso templo, nosso ojo. Já no culto de que manda, Exu se manifesta em sua puescência. Exu com os dois lados da mesma moeda. Tanto ele cura, tanto ele constrói, quanto ele destrói. Mas Exu não é imoral. Exu não é imoral. Não há imoralidade dentro do culto de que manda. Mas também não há essa falsa moralidade. Exu é imoral. Se manifesta em sua pura essência. Salvo o diabo é nada mais. Salvo o enviado. A qual eu sou o porta-voz. Laru Exu. Mojuba Exu. Exu Kobagubá. Que Exu caminhe sempre à nossa frente. Nos livrando dos inimigos carnais e espirituais. Um forte e leal abraço a Deus. Amém.